Domingão, 12h33 da tarde, cansado de ficar em casa né? Fazer o que? Vamos dar um rolezinho. Vamos chegando aqui em Tiradentes, vamos ver como que está o movimento, apesar que Domingo aqui já é, normalmente já é tranquilo, vidrinho de álcool gel no bolso, máscara de proteção, né? Vamos passar em Tiradentes, evitar aglomeração, é só mesmo para extrair um pouco a cabeça. Bom, acho que tem um degrauzinho. Pneu novo na Matoca, estreando hoje na estrada né? Andando só na cidade. Posto. Posto. Postinho ali de observação na entrada da cidade né? Cuidados aí com o coronavírus. Deve ter visto que a gente está de máscara, por isso não parou a gente. Domingo à tarde, Tiradentes, já com a pandemia, está tranquilo, mas no dia normal, sem pandemia, o domingo à tarde aqui já é tranquilo também. Então, não vai ter muita muvuca de gente aqui não. Lombadinha, lombadinha, esse negócio está desmoronando, tem 200 anos, eles não arrumaram até hoje. Onde está aquelas placas? Tem um buraco ali do lado do asfalto. Estão fazendo uma pousadona lá em cima. Olha lá em cima. Pousada nova lá para cima. Espaço liberta. Espaço liberta tem um movimentinho ali. Museu da moto. Tudo fechadinho, mas tem umas motocas ali ó. Vamos ver ali. Tem umas motocas ali no museu da motocas. Estamos chegando aqui na estação da Maria Fumaça, que não deve estar aí né? Deve estar guardada lá em São João del Rey, porque não está circulando. A galera está dando uma pescada na fonte ali no Rio das Mortes. A Ana Vem está bem deserta, bem parada ó. Ontem vai dar mais bonito vazio né? Haa, está bem vazio. o mercado fechado uma lojinha aberta ali, parece que fica farmácia eu entro aqui na ponte não passa por lá, não é em cima de novo Senac Tiradentes pode ser, vou pausar o vídeo aqui galera, depois a gente volta E aí